Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais uma série de vídeos aqui e agora do Yamaha CK. Essa aqui é a versão 61, a teclas, mas tem também a versão 88 e nesses vídeos aqui vocês vão dominar completamente todos os recursos aqui desse belo instrumento que é o Stage Keyboard da Yamaha. Esse teclado, eu já fiz a review dele, está no meu canal YouTube e quem ainda ficou em dúvida sobre as possibilidades deste teclado, nesses vídeos vocês vão dominar completamente, vão ficar literalmente abismados com o potencial que este teclado entrega. Ele tem muitas funções que estão embutidas aqui no seu sistema e eu estou aqui para justamente desbravar tudo aqui para vocês, mostrar todos os segredos, tem muitas coisas que no manual não mostra e aqui eu vou mostrar para vocês passo a passo todas essas funções. Então, agradeço a você por estar aqui participando desse momento de aprendizado e eu desejo a você uma boa aula, um bom curso, porque com certeza você vai absorver muita coisa legal que eu preparei para vocês aqui. Eu tenho certeza que você vai absorver muito aqui nessa série de vídeos que eu preparei com todo carinho e toda atenção para entregar o melhor para vocês aqui. Então, muito obrigado por estar aqui. Vamos para os vídeos aqui de aprendizado do Yamaha CK neste teclado incrível com várias funções.